A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ou A CIDADE NO BRASIL Olhem 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 Como um crochê, o meu margem, mas se encrochete como um suficient um armoço de um fogo, um larga boira, todos os uískis, um armoço, Eu sou malade, oublie de mort, malade, eu perco meu sang em meu coração, e eu sou como o exameiro, em que você dorme, eu sou malade, parfaitemente malade, limba, tudo bem e a toda minha glória, você vai viver meu e對對. Legal mesmo? Legalvo, legal com certeza. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu.